O sítio é um público e a teneira É para as mulheres, nuvens e artistas Convércios e fascistas, faz convércios e perdistas Lembrou-me a escrita, o dia e o pecado E toca mais, o sítio não me fala Com todos os dias, porque nada é evitada Faz como eu, e deixa o estúdio acampada Em Esbola, ninguém me leva a mal Amado e é por alto, amado e é por alto Em Lisboa, ações, o turista A marcha mais bailista, e o gosto da saudade Em Lisboa, a lixo costureira Estima, a lixo costureira, o E. de Leão Foi para o prato de um inimigo, foi postrado, foi ganho Onde é a reforma de malão Vai lutar no natural, por ali no federal Que ainda a marcha dá-lhe uma visão Foi para o prato de um inimigo, foi postrado, foi ganho Foi para o prato de um inimigo, foi postrado, foi ganho Doce, por ali no pano Também nas mãos É o prato de um inimigo, foi postrado, foi por alto Onde era o circo, foi postrado, foi postrado, com o brilho Ações, o ficha, o armário chamado a lista e o baixo da saudade. É Lisboa, a liça, a estudeira, a estudeira, a estudeira, o ar e o garão. Vou comprar um angelito, vou mostrar o barulho, porque é o que importa de balão. Vai viver um campeão, um grande campeão, é o que a marcha dá-lhe uma visão. Ações, o ficha, o ar e o garão. Vai buscar um barulho, porque é o que importa de balão. Vai viver um campeão, um grande campeão, é o que a marcha dá-lhe uma visão. Ações, o ficha, o ar e o garão. Vai viver um campeão, um grande campeão, é o que a marcha dá-lhe uma visão. Ações, o ficha, o ar e o garão, é o que a marcha dá-lhe uma visão. Vai viver um campeão, um grande campeão, um grande campeão, é o que a marcha dá-lhe uma visão. Vai viver um campeão, um grande campeão, um grande campeão, é o que a marcha dá-lhe uma visão. Ações, o ficha, o ar e o garão, é o que a marcha dá-lhe uma visão. Ações, o ficha, o ar e o garão. Ações, o ficha, o ar e o garão. O ficha, o yar e o garão, é o garão, é o que a marcha dá-lhe uma visão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL